E aí família, tudo verde? Bom gente, hoje tem informação aí sobre reforço, tá? O desfecho aí tá quase chegando ao fim, eu vou atualizar vocês e trazer tudo aqui nesse vídeo e também, será que o Palmeiras vai ser prejudicado na Copa do Brasil? Entendam, ficam comigo aí até o final, belezinha? Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que vai deixar você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola, incluindo transações de jogadores você também pode acompanhar em tempo real ali o resultado do jogo, o que você quiser do seu time aí, do coração, de outro time, enfim tendo o aplicativo OneFootball na sua mão, você pode acompanhar tudo que tem a ver com o mercado da bola tudo sobre futebol eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, o aplicativo tem pra Android, tem pra iOS e é só baixar, belezinha? Bom, chegou até aqui, amigo? Exploda o dedo no like aí, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação que eu tô sempre aqui, todos os dias atualizando vocês ontem eu postei um vídeo fazendo aqui a promessa, apagando a promessa na verdade, né? Não fazendo a promessa é, eu fiz a tattoo, vou deixar o link pra quem quiser assistir ficou muito top, gente, sério, ficou muito top eu vou deixar o link aí pra vocês assistirem então vamos lá, vamos lá que tem informações aí vamos começar falando sobre o reforço inclusive foi o único jogador que eu trouxe aqui pro canal que eu falei sobre ele, né? eu falei que eu tinha informações sobre ele eu fiz um vídeo há dois ou três dias atrás sobre essa mesma pessoa dizendo que o Palmeiras já tinha interesse nele que é o Castellanos, né? eu acho que é assim que se pronuncia o Palmeiras já tinha interesse nele bem antes do Mundial e aí depois, após o Palmeiras iria retomar as conversas e agora, no final de semana, vai acontecer uma reunião presencial pra acertar todos os detalhes seria, o contrato dele seria por empréstimo com opção de compra assim como fez com o Gustavo Gomes se ele for um jogador aqui que se der bem com a camisa do Palmeiras, né? aí o Palmeiras pensa em comprar esse jogador definitivo eu falei algumas características dele ele é um jogador que tem o chute muito forte ele é um jogador que chuta muito de fora da área inclusive a maioria dos gols que ele tem aí na carreira, né? ele é novo, gente, tem 22 anos ainda tá no comecinho mas a maioria foi chutando mesmo de fora da área então é um jogador que vai chegar e agregar muito fazendo sombra até mesmo pro Luiz Adriano ou ajudando, né? porque o Luiz Adriano às vezes fica fora por lesões então assim, seria um centroavante pra chegar e acrescentar ainda mais o Abel já falou que precisa vai olhar com carinho precisa, né? contratar, na verdade nessa posição ele falou que o Palmeiras não tava negociando com ninguém eu vi a entrevista mas é lógico que ele não iria falar ó, o Palmeiras tá negociando com o ciclano, fulano gente, nem tem como, né? vocês sabem como funciona o mercado da bola falou, já era perdeu o jogador supervalorizou o jogador enfim, então por isso que ele falou que o Palmeiras não tá negociando mas a gente sabe que sim e pode acontecer algumas surpresas aí até mesmo na próxima semana eu vou atualizando ainda sobre esse jogador por enquanto é o único jogador que eu sei que o Palmeiras está em negociação no dia de hoje é o único jogador que eu sei tá? que pode o desfecho pode ser positivo outros jogadores eu ainda não sei eu até comentei do Diego Costa falei que o Palmeiras estava monitorando mas, enfim eu falei dele aí, não vou nem repetir o que eu já falei do Diego Costa até porque não tem negociação até agora não tem nada vamos aqui pra Copa do Brasil, né? será que o Palmeiras será prejudicado nessa Copa do Brasil? e por que que eu tô falando isso, tá? eu não vejo assim como ah, o Palmeiras vai ser prejudicado mas por quê? o Palmeiras tem jogo, né? o primeiro jogo no dia 28 e aí vai começar o Campeonato Paulista no dia 27 por conta do Palmeiras ser finalista na Copa do Brasil a estreia vai ser adiada um pouquinho inclusive o Palmeiras pega o primeiro jogo e adivinha com quem? com o Corinthians, né? que vai ser no dia 3 então vai ser entre o primeiro jogo e o segundo jogo do Palmeiras aí todo mundo tá falando nossa, mas isso não pode é um clássico o Palmeiras vai ser prejudicado vai jogar contra o Grêmio depois tem jogo contra o Corinthians o Corinthians joga na mesma data que o Palmeiras o Campeonato Paulista no dia 28 e vai pegar o Palmeiras depois também no dia 3 assim, então é... cansaço por cansaço é lógico que um jogo de final o cansaço é muito maior mas eu acredito que o Abel não vai entrar com o time titular provavelmente ele entra até mesmo com esse time que ele entrou contra o Fortaleza só que eu achei que foi bem talvez colocando um ou dois titulares ali sei lá, um Gomes da vida, né? que ele não gosta de deixar o Gomes no banco talvez o Rony não sei eu não sei qual vai ser a ideia do Abel às vezes ele é meio doidinho, né? ele não liga não ele fala que ele vai com o que ele tem de melhor então assim, pode ser que ele coloque titulares a não ser que assim a gente faça o primeiro jogo meta uns 4x0 no Grêmio é pouco provável de acontecer por se tratar de uma final mas não é impossível, né gente? e aí sim aí pode entrar com o time mais mesclado mas eu quero saber a opinião de vocês vocês entrariam com o time titular? porque é Corinthians ninguém quer perder ou tá suave? é comecinho de campeonato paulista? dá pra entrar com o time totalmente reserva? e ainda ganhar do Corinthians? eu acho que sim, gente eu acho que uma das qualidades do Palmeiras é o elenco nós temos elenco então dá pra descansar dá pra fazer exatamente o que fez aí no jogo contra o Fortaleza que foi um time bacana eu só não entraria com o Gabriel Menino inclusive amanhã, né? que eu já ia emendar aqui pra falar do jogo de amanhã eu tentaria poupar também o Gomes deixaria, sei lá em Pereur apesar de ter muita gente que não gosta dele, né? mas não dá pra ficar arriscando, né? o nosso zagueiraço aí também descansaria o Gabriel Menino sei lá, dá pra colocar o Felipe Mello ali no meio de campo dá pra descansar também o Gabriel Menino e o Danilo, né? como eu falei sei lá, dá pra colocar o Patrick com o Felipe Mello vamos ver aí o que o Abel vai fazer no jogo de amanhã e no jogo contra o Corinthians eu estranhei um pouquinho porque eu achei que esse jogo contra o Corinthians eles também iriam adiar eu achei que eles deixariam tanto o Palmeiras quanto o Grêmio descansar nessa semana eu não sei se o Grêmio vai começar o Campeonato Gaúcho lá se o Grêmio tem jogo no meio entre um jogo e o outro, né? da final mas acredito que se tiver acho que o Renato vai fazer a mesma coisa vai poupar ele já tá poupando agora no Brasileiro imagina no meio ali, né? ainda mais dependendo do resultado do primeiro jogo enfim eu quero saber realmente a opinião de vocês que é o que interessa aqui no canal eu vejo vocês amanhã pra um pós-jogo se aparecerem informações do Palmeiras eu volto antes façam um vídeo durante o dia mas depois tem o pós-jogo aqui do canal não esqueça de assistir o vídeo de ontem fazendo a Tatu sofrendo um pouquinho aqui mas agora é meu xodó, gente quero dormir olhando pra ela estou completamente apaixonada por ela e paguei a promessa, né? então tá bom então é isso, família fiquem aqui com o meu abraço com o meu beijo a gente se vê aí durante a semana quando der com mais informações do Palmeiras quero saber a opinião de vocês até mais e avante, palestra